Ai meu Deus, tá Eu tô quase chegando Olha, eu sei que essa lenda pode ser mentira Mas se for realmente uma pedra Que vai me dar poderes de fogo Eu quero muito conseguir Olha Eu tava minerando e eu tive que usar Todas as minhas pedras pra poder subir de volta Da ravina Ai, tomara que subisse Será que é isso? Eu acho que deve ter essa joia Ai meu Deus, tomara que dê certo Eu acho que é o suficiente, não parece tão distante Vai dar certo Só mais uma Aqui e Calma Calma que ainda não alcancei Vou cansar Aqui Eu tô quase lá Eu vou conseguir Quase só mais um pouquinho Consegui Uou O que que tá acontecendo? Eu juro que eu tinha caído na lava e Ai meu Deus Ai meu Deus O que? Eu realmente caí na lava? O que que tá acontecendo? Eu tô voando Ai meu Deus, calma Eu consigo voar A pedra realmente me deu poderes Ai nossa Que bom Porque senão eu tinha ido de F ali Nossa Foi uma queda horrível Tava indo Balou Balou? Você também ficou de fogo? Ai meu Deus E agora? Quer saber? Eu tenho que É Eu tenho que mostrar para as minhas amigas Eles vão sentir tanta inveja Quando eles verem que eu tenho poderes de fogo Ai ai Eu já tô até vendo a reação deles Vai ser muito bom isso Onde era? O vulcão Eu acho que é pra cá Ai quando eu chegar lá eu vou rir muito Eu vou enganar eles direitinho Tô super ansiosa para ver a reação deles Quando verem que eu tenho poder Ah Hum O pedra tá aqui Calma aí Vê se eu vou Basta Hum Hum Eu acho que devia cair um pouco de fogo por aqui Aqui tá muito sem nada Ai O que que é isso? Eu acho que talvez Hoje Um pouquinho de fogo lá dentro também O que que tá acontecendo? Por que que tá cheio de fogo aqui dentro de casa? Eu acho que essa entrada dele aqui é desnecessária Ai que barulho é esse? Quem tá vendo? Ai Ai meu Deus Isso aqui não deveria estar aqui É Não é isso Essa janela aqui Eu vou sair por ela Quem tá vendo? Quem tá vendo? Meu Deus do céu Tô toda pegando fogo Por que tá explodindo lá em cima agora? Ai Droga 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 Meu quarto Deixa eu ver meu quarto Meu Deus Ai tá Meu quarto tá intacto ainda Beleza Que barulho é esse? Que barulho foi esse? Tá muito fogo Meu Deus Deixa eu ver se eu consigo achar mais um pouquinho Ai que é isso? Ai feou Tá pegando tudo fogo Feou Ai droga Droga Consigo apagar Tem pouquinho Tem pouquinho aqui dentro Tá Calma aqui Deixa eu ver como é que tá o Stanley Será que ele tá na casa dele também? Vai ser legal assustar Ah Ele tá assim Vou preparar um sanduíchezinho pra mim Hum 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 Bom O que que tá acontecendo aqui? Deixa eu ver se eu liguei Ai tá pegando fogo Pera aqui Você tá pegando fogo tudo Balmeiro Pera Ai tá fogo demais Ai Fechou Ai que que é isso? Tá pegando fogo na minha casa Ai Ai Pessoal Tá pegando fogo em tudo Mais um pouquinho Tá chovendo lava hoje Eu vou ter que ligar Isso é divertido Nossa que pena Nossa a casinha do Estão Tadinha Minha casa Tadinha O que 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 aconteceu com a casa dele? Pog Pernas pra gente quer Pog Só tipo eu não lavo Eu pinto já Acho que ela tava aqui hoje também Nossa Tá meio complicado Deixa eu ajudar ele Tadinha Ai esse bolo ficou pronto Barulho é esse? Aqui também tá legal Mendoza de explodir na minha porta Aqui também não tá legal O que? O que que tá acontecendo? Ah olha Aquele meu careta É com a house Por que? O que 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 tá fazendo? Não 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 Quem tá fazendo isso? Aqui Ai Fogo Ai Caí da escada Deixa eu fazer mais uma chuvinha É tão boni Não Meu quarto Peraí com isso O que 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 tá acontecendo? Ai gente Eu preciso de ajuda Gente eu preciso de ajuda Tá chovendo fogo Tá chovendo Eu preciso de ajuda A pessoa está pegando fogo Ai socorro Mola na piscina Vem cá Cadê a piscina? Vem pra cá A casa da Alex A casa da Alex tem piscina Ai perrou 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 Socorro Socorro Meu Deus Gente, por que que tá chovendo fogo? Eu não sei! Tá caindo meteoro. Eu tô vendo uma pessoa ali. Familiar, né? Mika! Mika! Que que você tá fazendo, Mika? Mika, a gente tá te vendo, tá? Mika! Nossa, mas ela tá caindo aí. Nossa, mas... Amiga? Mika! Opa, foi sem querer. Que que você tá fazendo? Para com isso. Ah, então... Não vou fazer nada. Ah sim, tá colocando fogo! Foi você que colocou fogo na minha casa! Não, não, não fiz nada. Você explodiu a minha casa, eu tava fazendo bolo! Bolo? Você colocou fogo na minha casa, Mika? Nossa, você não me chamou! Eu vou te chamar, mas você explodiu. Você explodiu. Peraí, peraí. Gente, vocês estão assim, sabe? Tá certo, ela colocou fogo em tudo, mas ela virou fogo. É, não, nunca. A roupa dela tá tudo vermelha. Ela tá voando, Pedro. Ela tá voando, Pedro. Ah, você... Ah! Ela tá voando. Ai! Você gosta de vermelho agora? Gostei do estilo novo. Viu, viu? Gostei de vermelho! Ela tá tacando fogo e tudo que você gosta de vermelho! Ah, mas eu gosto de vermelho. Mas assim, não pode tacar fogo em tudo. É. Por que não, gente? Por que? Azul é muito melhor que vermelho. Vermelho é melhor. Ah, não. Laranja é bem melhor que vermelho. Pronto. Tirou! Boa! Agora me dá isso. Pronto. Meu Deus do céu. Mas e aí? Como que vai funcionar isso aqui? Gostaram dos meus poderes, gente? Bem legais, né? Ai, ai! Eu adorei meus poderes. Não. É isso mesmo. Eu vou ficar na piscina pra sempre. Aqui eu não sou afetada. Aqui também. Ai, ai. Na piscina pra sempre? Por que? Eu não vou sair daqui nunca mais. Mas por que, gente? Por que aqui não pega fogo? Pedro, você fala debaixo da água. Para com isso. Bem chato, né? Ai, ai! Eu te tiro daí. Para com isso! Opa! Sai! Sai! Ela tá na água! Ela tá na água! Ai! 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 Sai! Ai, para! Tô tentando fazer um caminho pra você. Pra mim, né? É um... Mica, vai fazer isso! Consiga esse poder! É, então, gente. É porque eu tava minerando e eu encontrei um mapa e lá falava sobre uma lenda que no vulcão tinha uma pedra preciosa que se você pegasse, você ia ganhar poder de fogo. Ai, eu fui lá, peguei a pedra, caí na lava e ganhei poder de fogo. Só que agora eu não consigo tirar isso. O que você acha de ter outras pedras lá? Porque eu quero, sei lá, do trovão. Então, eu não sei. Eu quero a do Bisura Azul. Hã? Mas... Mas isso... Mas que isso? Sai pra lá. Ó, é o seguinte, ela quer a do vento. Do vento? Uhum. Eu quero da água. Água? Vento. Mas ele falou da água primeiro. Não, mas eu sou a melhor amiga dela. Eu quero ser da água. Eu quero ser do trovão. Vai, Mica, dá uma sida pra gente também. Ah, tipo assim, eu quero ser do Void. Mas... Eu não sei se tem. Void. Agora você tem que saber, você pegou esse sida, você tem que saber. Mas eu não sei se tem. Mamãe ensinou a gente. Eu não sei se tem. Nossa! Ai, ferrou! Ferrou, ferrou! Ferrou, ferrou, ferrou! Água, 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 água! Não tem água mais! Tem sim. E um pouco ainda, tá vendo? Uau! Aí, boa! Você gosta de causar o caos, né, Mica? Ferrou? Não. Baixa a água. É sempre tão divertida. Sai, sai. Ai, 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 ai. Ai, boa, galera. Ai, boa, galera. Ela consegue, sim. O que foi? Nada. O que foi? O que foi? O que foi? O que foi, Pedro? Nada, nada? Pode deixar. Deixa desligado esse negócio. Não. Eu vou deixar ligado. Você usou tanto fogo que você quirmou o Stanzinho e o Stanzinho teve que ir pro hospital agora. É. Nossa, o Stanzinho ficou torrado. Você já viu meu balu? Meu balu também ficou. Cadê o seu balu? Seu balu virou pouco assado, Pedro. Vamos comer ele. Ele tá torrado mesmo, tô vendo. Ele tá torrado mesmo. Nossa. Ele tá torrado. Deixa eu ver na minha mão. Tá. Deixa eu ver. Pode fazer bacon! Não, tem bacon. Nossa, ele tá torrado mesmo. Bacon, bacon. Tem bacon. Vê aí, ó. Deixa eu ver. Tem bacon, tem bacon. Nossa. Bacon! Me dá! Me dá! Ele é único de pelúcia, eu sou maluca. Eu tô todo torrado, ele virou bacon. Pega um churrasco. Pega um churrasco. Pega um churrasco. Pega um churrasco. Não, não, não. Deixa meu picacinho. Me devolve meu balu, então. Obrigada. Tá, mas e esses são deles de fogo? Eles são infinitos? Enquanto você tiver esse cinto, você consegue tirar o cinto? Não consigo. Já tentei. Já tentou? Já. Relaxa que eu vou conseguir. Você quer ver que eu consigo? Pode tentar. Quer ver que eu consigo? É tipo o relógio do Ben 10? É tipo isso aí. Relógio do Ben 10? Mas que específico. Então, é que quando eu agarrei isso aqui, eu caí na lava e depois quando eu saí, isso aqui já tava grudado em mim. Ai! Tá maluco? Não sai! Não sai! É! Aceita! Eu vou ter poderes de fogo permanentemente. Ah, eu também quero. Ai, ai! Para com isso. Aceita. Meu Deus, mais uma vez isso. Ai, a chuva tá vendo toda hora. Tem que desativar esses poderes, por enquanto. Olha, isso aqui não vai dar certo, tá bom? Vocês tem que parar de tentar tirar meus poderes. Aham, tá bom, tá bom. Mas olha, eu quero poderes também. Se você arranjar poderes pra mim, eu paro de tentar arrancar seus poderes. Mas eu não sei onde tem poderes! Imagina ter um Pedro do Trovão. Pedro do Trovão? É. Mas por que eu tenho um Pedro do Trovão? Por que Pedro do Trovão da hora? Não, não, não sei não. Olha, quer saber? Fiquem discutindo aí, que eu vou lá fazer meu bolo na minha casa destruída. Eu não achei muito legal não, Pedro do Trovão, não. Mica de fogo é muito legal. Mas a gente já parou com fogo? Nossa, mas a gente já parou com fogo? Foi lá no hospital? Fui, fui no hospital. Tava pegando fogo demais. Tá pegando fogo demais? Ai, 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 ai! Ai, 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 ai! Não, não precisa. Não, não precisa. Ai, não! Vamos parar com isso? Por quê? É difícil. Gente, gente, olha, gente, gente. Olhem pra mim, olha pra mim. Olha o que eu consegui fazer, ó. Não quero olhar. Tá vendo minhas piqueiras? Ô, Mica. Olha em volta da cidade o que você fez. Caramba, tá tudo destruído, gente. Era uma vez da cidade. Meu Deus, que coisa horrorosa. Ai! Para com isso! Olha, vou fazer chover... Vou fazer chover fogo, hein? Pedro! Quê? Me dá uma dessa. Me dá uma dessa. Me dá uma dessa. Me dá uma dessa. Calma aí que eu vou ter que destruir na hora. Ai, tá... Galera, tá travando eu, tá travando eu. Minha mente tá travando. Minha mente tá travando? Uhum. Como assim? Chega, acabou. É melhor você desistir dessa arma de água aí. Chega, acabou. Deixa eu ver? Eu disse pra parar, Pedro! Para, Pedro! Vem cá, vem cá! Eu vou te ajudar a ter poderes! Eu vou te ajudar, eu vou te ajudar! Eu vou te ajudar! Ah, mas se voa assim... Parei! Parei! Parei, parei! Parei, parei! Nossa senhora! Dói, viu? Dói, viu? Ah, dói, né? E o fogo na gente não dói, não. Não, né? Imagina. Acho que não. Sabe o que é isso aqui, ó? Partes da minha casa, tá vendo? Partes da minha casa! Relaxa, a gente ajudou você com isso. Vem cá! Ah! Você vai fazer o quê? Nossa, esse lado da cidade tá bonito, gente! Eu vou te dar... Nossa, essa casa é pra lá, né? Esqueci! Calma! Esse lado da cidade tá bonito, pode falar! Nossa, tá assim, ó! Beleza! Horrível! Horrível! Relaxa, eu vou resolver isso! Ó! Se você quiser uma casa nova, já tá em prontidão aqui, ó! Nossa! Tá ao contrário! Tá ao contrário! Aqui, ó! Tô! Ah! Tem que ter essa casa! Tem que ter essa casa! É! Esse é o meu telefone! Oi! Vou morar na sua casa, então! Desculpa, Polguinho, eu não aceitei você não, né? Polguinho! Tá adiante, Polguinho! Tá vendo? Pense na consciência, você tá com fogo no Polguinho, vê se pode! Você quer morar na minha casa sozinho? Vem cá pra você ver o que aconteceu com a minha casa! Deixa eu ver! Vem cá pra você ver! Ah, do Pedro, acho que foi o que eu menos destruí, não? Foi o que eu menos destruí, né? Como ela tá? Eu acho que foi o que eu menos destruí! Olha de longe! Pior que o Alex, ele também recebeu de graça, né? É! Ah, mas o Alex deu mal, né? Pode entrar à vontade! A amiga destrói a casa dele naturalmente! Não, não me deixei quieto, né? Cadê a placa, Pedro? Cadê a placa? Não tenho mais placa aí? Ai, ai! Ó, vou parar com isso! Você ganha com os poderes ativados? Eu vi, hein? Tava sem os poderes ativados, hein? Eu não tava não! Tava sim, eu vi, hein? Tava sim, eu vi, hein? Tá transcendendo os poderes? Tava não, tava não! Eu vi, hein? As habilidades já estão em mim, eu só desativo a minha forma de fogo! Ah! Isso é culpa da roteira, hein? Ai, 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 cadê você? Ô, cadê você? Eu tô perdida! Ela entrou na minha casa! Ah! Pfff! Ela ficou pra trás! Abandonamos nossa família! A gente teve que voltar de novo! Ô, gente! O... O quarto do Pedro tá bonito! Ô, o que que você fez com o meu quarto? Espera aí! Não, só tô entrando na casa, só quero ver como é que tá! Ah! Nossa, relaxa! Tá daí! Relaxa, relaxa, não tô fazendo nada! Riu! Tá tudo bem! E a única casa intacta da vizinhança é essa aqui, né? Fazer o quê? Ah! Tá intacta? Ela tá intacta até agora, né? É, então tá intacta ela! Pedro! Olha os poderes que você não vai receber, hein! Cuidado, hein! Opa! Pips, como você pôde tirar, nossa! Ah, ainda bem que eu não vou receber poderes, né? Eu não aguento mais ter fogo! Eu não aguento mais... Ô! Ela pegou! O mundo gira! Me sente maligna! Era uma vez sua casa! Fez! Vocês são traídas, eu vou voltar e vou me ligar de vocês! Não! Mica! Eu sei que tem a pedra de trovão! Eu sei, eu sei, eu sei! Eu sei que tem a pedra de trovão! Mica, volta aqui pra ver sua casa! Só um minutinho! Meu Deus! Que triste! Não fui eu, não! Não fui eu! Foi sua melhor amiga! Pim! Pim! Pimpolha vai ativar o Power Ranger e vai atrás de você! Eu confiei em você, Pimpolha! Eu confiei em você, Pimpolha! Volta aqui, Pimpolha! Volta aqui, Pimpolha! Volta aqui, Pimpolha! Você vai sofrer a ira! Tchau!